Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu trago para o canal um vídeo de comprinhas, comprinhas de decoração, gente. Eu trouxe para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar, gente, pelas coisas de louça, as coisas que quebram, porque essa semana eu já consegui quebrar duas coisas aqui em casa ao mesmo tempo, uma luminária com a base de cimento, que eu achava lá linda, e também um potinho de planta. Escorregou ali na minha mesinha de cabeceira e... Acabou! Então eu vou começar com as coisas que quebram, guardo e volto aqui para mostrar as outras, tá bom? Eu comprei esses dois corações aqui, um tá escrito amor floresce e gratidão, olha que bonitinho. Esse matinho aqui. É decoração, ele é de pendurar. Pessoal, não reparem as minhas unhas por fazer, porque eu estou fazendo só de 15 em 15 dias agora, então relevem, só tá com base aqui, tá bom? Outro que eu comprei foi esse vasinho. Esse vasinho aqui, eu comprei dois. Eu trouxe só um. Tá vendo? Tá em posição aqui de yoga aqui, ó, de meditação. Comprei dois, pra colocar uma florzinha aqui dentro, uma folhagem, né? Comprei também aqui, ó, essa mulher aqui em posição de yoga também, ó, de meditação. Eu tô nessa vibe assim agora, há alguns meses. Quem me acompanha no Instagram, quem já viu aqui o vídeo de a minha nova rotina pela manhã, tá vendo que eu tô fazendo meditação todo dia pela manhã, quando eu acordo. E quando isso tudo passar, gente, eu vou começar a fazer yoga, porque eu preciso, porque eu sou muito ansiosa. E a meditação tá me ajudando, e eu acredito que se eu fizer a yoga, vai melhorar mais ainda, porque a pessoa aqui é muito ansiosa. Então, quando tudo passar, eu vou ficar assim, ó, zen. Continuando aí nessa onda de meditação, de zen, eu comprei essa bandejinha aqui. Ela vem com... aqui, ó, esse difusor de ambientes. Aqui é pra colocar uma vela. E aqui é pra colocar incenso. Eu até comprei incenso, gente, mas eu acho que eu não tô contra. O cheiro é muito forte, por eu ser alérgica, sabe? Aí não deu certo, não. Vou tentar mais algumas vezes, sabe? Mas se eu continuar tossindo do jeito que eu tossi, não vai dar certo, não. Aqui dentro, tem uma areinha. Tem uma areinha aqui dentro, ó. Mais pra frente, eu quero comprar um maior, que vem com aquele rodinho, que aí você fica mexendo na areia, assim, sabe? Pra relaxar. Mais pra frente, ó. Eu achei muito bonitinho. Eu comprei também esse vasinho aqui, ó. Aqui é de ferro e vem com uma florzinha artificial. Achei muito bonitinho. Eu queria dois, mas não encontrei. Só tinha bege e rosa. E eu queria igual, então eu comprei só isso aqui. Agora eu vou guardar aqui as coisinhas que quebram e volto. Continuando aí nessa vibe de meditação, eu comprei... Não vai dar pra mostrar aqui tudo, não. Porque ela é grande. Eu comprei esse futon aqui bem grande, que é pra eu sentar e fazer a meditação. E eu vou fazer um cantinho aqui no meu quarto de meditação. Então, eu comprei essa almofada, né? É um futon, na verdade. Pra eu sentar ali e meditar. E eu vou ter um... Vou fazer um cantinho aqui no quarto e eu vou mostrar pra vocês. Muitas novidades por aí, aguardem. Vou mostrar essa almofada que tá aqui. Que tá no fundo aqui do... Tá no cenário. É... Vidas Negras Importam. É... É do Instagram, Arte Falante. E eu pedi pra ele fazer essa... Não. A camisa que eu pedi pra ele fazer. É... Vidas Negras Importam, que eu comprei também. E aí depois ele fez essa almofada, o Fábio. E aí eu comprei... Não precisa nem falar, né, gente? Por que que eu comprei essa almofada. Todo mundo aí tá sabendo. Tá vendo, né? Nos noticiários. É... Todo esse racismo. Todo... É... Esse massacre aí com as pessoas negras e pobres. Então... Do mundo inteiro, né? Então... Eu sou negra. Isso me dói. Quando eu vejo essa porta, isso me dói. Parece que é da minha família. Dói de verdade. Então... Eu queria muito ter essa frase aqui. Vai ficar ali no closet. E eu encomentei. Chegou. E eu achei ela linda. Tem a camisa também. Vou mostrar lá no Instagram. Vou postar alguma foto lá no Instagram. Tá bom? Comprei... Esse é um... Olha... É um xadrez. Assim... É um xadrez... É... Como é que fala, gente? Diferenciado, assim. Né? E é pra cozinha. Esse aqui é uma passadeira. E vem dois tapetes também. Aí eu trouxe só uma passadeira pra vocês verem. Ó. Aí eu comprei... Pro closet... Esse pelego. Até já não sei no vlog. Esse pelego. Pode chegar muito perto da área e já começa a espiar. Esse pelego aqui. Ele é muito fofinho ali pro closet. Ó. Ele é muito fofinho. Continuando aí nessa onda do xadrez. Eu comprei... Esse aqui foi no Instagram também. Foi no ateliê... É... Flonja Amêndoa. Aí eu comprei esse pão de prato aqui, ó. Ele é xadrez também. E eu comprei também essa guirlanda. Ali pra porta. De entrada. Ela tem esse... Esse... Aqui esse coração de madeira. Ela é bem rústica, assim. E aí quando eu comprei, eu perguntei pra Ana, assim. Esse lá se eu posso tirar? Porque você sabe que eu gosto de mudar, né, gente? Então aí eu fico ali na porta. Uma semana xadrez, uma semana rosa, uma semana amarela. E aí eu vou trocando. Ela falou que pode. Que é só desamarrar. É colado. Então, de vez em quando eu vou mudar essa guirlanda. Ela é bem bonita. Né? Rústica mesmo. Eu comprei também, gente. Nesse ateliê. Eu esqueci de trazer aqui. Eu vou deixar uma foto. Eu comprei uma... Flâmula. Escrito Home Street Home. Assim. E vou deixar a foto aqui. Tá bom? Eu vou colocar entre esses quadrinhos pretos que eu tenho aqui na sala. Outra coisa que eu vou deixar a foto também. Porque é muito grande. E... As bolsas já estão todas nele. Quer enviar um vídeo aí de decoração do closet? É... Eu mostrei, né? É um... Cabideiro pra bolsa. Ele é de ferro. Ele é pesado. Ele é grande. Então, não dá pra mostrar aqui não. Mas eu vou deixar a foto pra vocês. Confiram aí. Mandei fazer essa... Essa manta aqui pro sofá. Gente, achei linda, linda. Tô apaixonada por ela. Já tem foto lá no Instagram. Já tem um tempinho. Gente, essas compras aqui... Eu não fiz tudo agora. Não fiz tudo de uma vez. De meses aí pra trás, tá? Então, eu mandei fazer essa... Essa manta aqui, ó. Ela é de crochê. De barbante. Ela é em chevron, né? Essa estampa assim, ó. Aqui na barra ela tem esses pompons aqui. Eu achei linda. Tem foto lá no Instagram. Passa lá pra vocês verem, gente. É Dida Oliveira 10. Comprei essa outra manta aqui. Ela é um cinza meio marrom. Ó. Olha que linda. Eu já tenho uma dessa aqui goiaba. Que eu já até coloquei numa cama posta lá no Instagram a foto. Ela é igualzinha. Tem esse trabalhado aqui, ó. E esse trançado. E essa aqui é cinza. É um cinza meio... É um cinza com fundo marrom. Aí eu comprei também. Achei ela muito linda. Dá pra fazer mesa posta? Dá pra colocar... Mesa posta não. Dá pra fazer... É. Mesa posta. Pode até ser. Mas dá pra fazer cama posta aqui também no sofá. Então, a gente vai mudando, gente. Sempre falo isso pra vocês. Dê as coisas novas funções. Então, dá pra gente colocar em vários lugares. Eu vou mostrar pra vocês agora duas comprinhas de mesa posta. E como eu não tô comprando nada de mesa posta, porque a gente não está recebendo. Então, eu não estou comprando. Então, eu vou colocar aqui na mesinha de decoração. No vídeo de decoração. Que não deixa de ser uma decoração também, né? De mesa. Aí eu comprei seis porta guardanapos desse aqui. É de costela de adão. É uma madeirinha. E olha esse aqui, gente. Que coisa mais fofa. É um passarinho, olha. Ah não, gente. Eu não resisti. E comprei também esse guardanapo. Ele é um guardanapo cru. Ele parece de linho. Ele tem aqui, ó. Essas franjinhas. E fica muito bonitinho. Uma mesa neutra. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha só, gente. Aí fica assim, ó. Olha que gracinha, gente. Olha. Nossa, muito fofo. Quando eu ouvi, eu não resisti. Né? Um tom cru, assim. Linda. Vai ficar uma mesa bem bonita. Quando a gente voltar a receber, se Deus quiser. Agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que não é de decoração. Mas eu estava precisando porque a minha era pequena. A minha era bem velhinha. Já tinha anos. E a minha estava com defeito. Eu até falei lá no Instagram. Pessoal, eu sempre falo de Instagram pra vocês. Ah, o Instagram lá no Instagram. Porque eu estou todo dia no Instagram. Então eu mostro as minhas comidinhas, os meus lanches. Mostro o que eu tô fazendo. Então lá é bem vida real mesmo. É bem atual. É do momento. É ao vivo. Então me acompanha lá, tá bom? Eu comprei, gente, essa panela de arroz aqui. Ela é bem grande. Porque a minha era menor. A minha estava muito velhinha. Porque eu tenho anos que eu tenho. Aí eu comprei essa maior. E essa aqui, ela tem uma visora. Ela tem uma visora de vidro. E ela é igual as outras mesmo, né? Vem essa vaporeira. Vem a colherzinha de arroz. Essa aqui é de 10 xícaras. Porque quando eu voltar a receber, tá vendo que eu tô esperançosa, né, gente? A gente tem que ter esperança que tudo vai passar e passar rápido. E quando eu voltar a receber, aí aqui dá pra fazer a maior quantidade de arroz. Porque na outra, quando eu fazia grande quantidade, como ela era pequena, a parte de baixo do arroz, o arroz ficava meio embatumado, sabe? E aqui tem bastante espaço, tu vai ficar bem soltinho. Pessoal, agora vocês querem ver uma coisa muito fofa. Que tá na foto da capa. Gente, lá no ateliê de amêndoas, eu encomendei pra mim. Eu até vim parecida, a minha roupa parecida com ela. Eu encomendei pra mim uma tilda. Eu encomendei uma tilda. E ela foi a primeira tilda negra que ela fez. E como eu gosto muito de viajar, ela fez uma tilda personalizada mesmo. Olha aqui, gente. Tchan, 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 tchan. Olha aqui, gente. A minha tilda negra. Olha aqui, gente. Olha aqui, de sandalinha. Ela perguntou se eu queria de bota. Mas não, faz de sandalinha. Olha aqui, gente. Quanta cor que a Candida ama. Olha. Olha isso aqui, gente. Olha o cabelinho dela, gente. Olha isso aqui. Olha, tão fofinho de lacinha. E o meu eu coloquei vermelho também. O dele é azul. Mas ficou parecido. E olha aqui, gente. Uma máquina, uma câmera fotográfica. Porque a pessoa aqui quase não gosta de fotografar. E eu gosto de viajar. Oi, gente. Essa boneca ficou encanta. Eu tô apaixonada por ela. Eu vou colocar ali no closet. Olha aqui. Espera aí, deixa eu virar. Aí, eu pedi também pra fazer uma bolsinha de viagem. Vê se eu dou conta disso. Olha aqui, gente. Olha, tem um avião. Tem Paris aqui. Olha, etiqueta da mala. Olha aqui, gente. Que nojira isso. Ó, deixa eu colocar pra vocês ela segurando. A mala. Pra viajar. Olha aqui, gente. Vê se eu dou conta disso. Gente, eu tô apaixonada por essa tilda. Eu tô apaixonada tilda by Cândida. Olha. É muito fofinha. Tô doida ali pro closet ficar decorado. Ficar pronto pra eu colocar. Eu tô colocando ela na minha cama. Mas ela é muito linda. O que vocês acharam, gente? Linda demais. Tô apaixonada por ela. Então, pessoal, eu vou deixar a tilda aqui pra gente terminar o vídeo aqui juntinhas. Tilda, em breve nós viajaremos. Se Deus quiser. Pessoal, então, essas foram as minhas compras de decoração. Como eu falei, não foram feitas todas de uma vez só, né? Foram feitas aí durante os meses anteriores. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos pra mais pessoas conhecerem o Cantinho Cândido da Oliveira. E se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Tá bom? E fala aqui abaixo pra mim nos comentários qual foi a comprinha mais fofa que vocês gostaram. Fala pra mim. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.